Fala galera, fomei, isso é contigo aqui que fala dentro dessa vez por um vídeo com vocês, muito divertido de caça a pokémon Essa série que vocês dão pra caramba, então eu vou deixando aí o seu beijo, like, aproveitando, segue no twitter e no instagram que é muito importante Eles vão tá aparecendo aí na tela agora, gente, então eu sou você lá e me seguir, pufti 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 E voltar aqui de volta, gente, e tá rolando uma aposta no canal que é o seguinte, olha só Se a gente pegar 100 mil inscritos até dia 1 de março, eu vou pintar o meu lindo cabelinho de vermelho, gente Então, já vai se inscrevendo aí e manda pra algum amigo que é muito importante, é muito rapidinho, tá ligado? Eu tenho certeza que você deve ter algum amigo pra mandar, entendeu, gente? Se pelo menos cada um de vocês que dá o like no vídeo mandar pra um amigo, já vai ajudar bastante, gente, muito obrigado Olha só, e hoje eu vim aqui pra fazer alguma coisa muito legal, tá ligado? Mas antes vou mostrar o desenho do inscrito Inclusive, eu até atualizei aqui o Pixelmon e aparentemente tá menos lagado do que antes, tá ligado? Porque você tava reclamando disso e eu também tava reclamando Porque Pixelmon e aparentemente é muito chato E o desenho de hoje é do Rian Ele fez aqui um desenho muito bonitão, gente, vou falar a verdade pra vocês Olha só, o desenho dele foi esse daí Bem, basicamente o desenho dele foi eu dando um sorrisinho bonitão com uma pizza do lado Dá pra até perceber que eu dei uma comidinha nela ali, tá ligado? E do lado tem uma coisa lindona Que tá escrito Hashtag Dentro 100k Muito obrigado, Rian É sério, eu estou muito feliz porque vocês estão me apoiando nessa chegada a 100k de inscritos Porque a gente tá chegando já e vai ter que ganhar a plaquinha bonitona, gente E esse daí foi o desenho, caso você queira mandar pra mim Manda no Twitter ou no Instagram que vão estar já aparecendo na tela, tá ligado? Então só vou seguir lá rapidinho E me seguir e mandar pra mim rapidinho Ou me marcar, tá ligado? Depende de onde você mandar pra mim E hoje o Gustavo falou que queria falar um negócio comigo Gustavo Oi, amigo! Como é que você tá? Bom, beleza? Tudo bem? Se eu for vermelho, não proceder? Deixa eu lá que... Vai, cadê você? Ah, eu tô no lugar de sempre, né? Aqui nas minhas plantações Meu Deus, por que você sempre tá aí, amigo? Ah, porque, pô, eu fico pegando aqui e plantando de novo Então você tá falando tudo bem, então Ô, amigo, olha só Eu ouvi falar que você queria falar alguma coisa comigo Por que que é isso? Ah, eu tenho pra fazer uma aposta com você, né? Meu amigo Uma aposta? Sim Você lembra aquela vez que nós teve uma batalhinha Meus pokémons estavam meio ruim, né? É, porque você é meio ruim, na verdade É, então Esse tempo aí que eu tive Sozinho, solitário Eu andei nesses mundos Desbravei tudo E evoluii todos os meus pokémons Que nível eles estão? Ah, então tudo level 100 Nível 100? Nível 100, Mix Tá achando que o Pão Trilogo é pra rachar Ah Sabeu não Sérgio, Sérgio Sérgio aí Sérgio aí E tem mais um porém Nessa jornada maravilhosa que eu tive Eu lutrei com alguns bosses Você lutrei? Como que que eu lutrei? Eu lutei Eu lutei com alguns bosses E peguei as esferas do dragão As esferas do dragão? Mas você tá no Pokémon Eu peguei umas gemas Muitos legais Umas gemas? Como assim? Por que eu vou querer uma gema? Eu vou querer gema pra quê? Eu vou querer essa gema aí Eu peguei uma gema dark Um cristalzinho dark Aqui, ó Não acredito Calma, 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 calma Essa gema aí Se eu não me engano É a gema que faz aumentar Qualquer ataque do Pokémon Que tipo, o tipo dela, tá ligado? Se ela for dark, tá ligado? Faz aumentar os ataques Tipo dark de um Pokémon Gente, isso é muito bom Ontem você conseguiu Você conseguiu Ah, é derrotando botas, na verdade Sim, eu tenho botas ainda Eu tenho a de lutador Eu tenho de água Eu tenho de fada Eu tenho quatro gemas Gente, esse negócio vai ser muito útil Pra nosso time Se eu tiver esse treco Calma, calma, calma Eu aceito, eu aceito Calma, 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 Gustavo Sim, mas pera, pera Então, eu tenho que fazer um desafio Com você Se você ganhar de mim Ah Eu te dou essas gemas Mas caso você perder Eu quero o ovo do Tiranitar Você quer o ovo do Tiranitar? Falo mesmo Quero, quero, quero Tudo bem Tudo bem Eu aceito a sua proposta Sério? É sério, sério Eu te dou o ovo do Tiranitar Eu tenho bastante, inclusive Mas É o seguinte Vamos fazer o seguinte, Gustavo Olha só Vamos fazer um 3v3, tá ligado? Tipo assim Se eu ganhar três vezes Eu ganho Se você ganhar três vezes Você ganha, beleza? Melhor de três Beleza Eu só tenho que ir ali embaixo Curar todos os meus pokémons Tá, eu vou seguir você Pra gente ir lá rapidinho E aí a gente já cura Todos os pokémons certinho Pera aí Eu estou indo com você E depois eu vou mostrar pra você Como você ganha Se Tá pokémon nível 100 Mas não se acha não, amigo Não se acha muito não Porque Você tendo pokémon nível 100 Ou não Pra mim é a mesma coisa, meu amigo Você tá me Deixando nervoso É Inclusive, gente Olha só Eu até esqueci de falar Que eu dei um alpado Nos meus pokémons E inclusive Eu até adicionei Dois pokémons No nosso time Que no caso É o Gengar, né? Olha só que bonitão Esse Gengar aqui Porque ele é tipo fantasma, tá ligado? E eu não tinha pokémon tipo fantasma No meu time ainda E agora Eu tenho E agora A gente também tem O nosso Charizard Shine Que é um Charizard Que vocês Tipo Faz muito tempo que eu peguei ele Tá ligado? E ele é muito bonito Ele é muito bonito Então eu deixei de botar no meu time, porque também ele é muito forte Inclusive, né? Só que Vamos trocar meu time, colocar meu time Meio antigo, porque o meu Tirantar Eu operei um pouco, mas ele não tá tão forte assim ainda, né? Então, vamos botar Isso aí é medo de enfrentar o Gustavo Ah, é? Então eu vou lutar com o Tirantar primeiro Depois, já que é três vezes mesmo, né? Cadê você, meu amigo? É sim, tô aqui, na verdade é o Mestre Gustavo, né? Pode começar Mestre Gustavo? Calma, mas deixa eu socarar meus pokémon A Givalda tá aqui embaixo, tá? Só pra avisar Tá bom, eu tô aqui embaixo te esperando Tô aqui perto do Tirantar amando o Pupitário Então, né? O que vocês estão te vendo? Tudo bem, eu vou ficar no meu lugar de sempre aqui, amigo Vai lá, vai lá Tá bom, tá bom Já joga, já começa assim de leve Eita, eu comecei com o pokémon errado já Rascou Ah, Rock Slide Acho que esse daqui ele é bom Epa, deu ataque Na verdade, deu ataque errado Ai, meu amigo, você vai perder de primeira Oh, ele tem recover? É, espero que você seja recover A gente não se trapaceou Não, não sei como é que ele recuperou Mordida Beleza O bom que eu gostava ele É assim, né? Tudo bem? Tudo bem Você acha que se der a sua sorte vai durar pra sempre, meu amigo? Vamos lá, já Vamos começar já Já como? Começar louco já Começar louco, meu irmão Vamos lá Já segura esse ataque Pera Que ataque, meu irmão? Ah, calma Tem que dar Mega evolução do meu amiguinho Xaxi Xigrazarli Ah, então você tá assim agora Estou Ai, meu amigo Coitado de você Coitadinho de você Dragon Rage Ixi, esse aqui não funcionou Pera aí Aí vai ter que usar esse daqui, ó Fire Blitz Ixi, também não funcionou Uau Parece que O Gustavo está na frente Tchau, papai Tchau, já vai embora Já vai embora O mestre Gustavo é muito bom, né? Não adianta Gengar Vai lá, meu amigo Tá Gengar? Ai, eu usei o ataque Amigo Tchau Como que você fez isso? Ah, eu sou muito bom, amigo Ah, é? Moonblast Amigo Desculpa, mas o seu Pokémon Ele não tem vantagem contra o meu Só pra avisar, tá? Eu só queria avisar, só É, eu já Já decidi que ele vai morrer Ah, é? Que bom que você decidiu Porque ele ia morrer de qualquer jeito Bem Tá Agora, o meu está usando o T-Rage toda hora Eu durou o T-Rage isso aí É que ele ficou usando infinitamente Mas se está dando dano Está dando dano, né? Time que está ganhando não se mexe, né, amigo? É, porque você não Jumeu ainda Ah, eu estou vendo Eu estou vendo, amigo Que você, tipo assim Você pode ter o Pokémon mais forte do mundo Mas Mas você não sabe jogar, amigo Você tem que aprender mais Amigo Eu sou muito bom Calma Eu quero ver, então Quero ver você ganhar do meu Pokémon, então O Sharnass Ele é o mais forte do meu time Lembrando Lembrando Eu só estou calculando ele Como que eu vou matar ele ainda Isso aqui é É tudo teste Tá feia a coisa, calma Aham Ah, você tem um Arceus Eu tinha esquecido que você tinha um Arceus Mas tudo bem Calma aí Tive uma ideia Por que o meu ataque não pegou? Não sei É do seu ataque, né, amigo? Ah, agora sim Ah, eu estou usando Eu usei o T-Rage sem querer Pera aí Eu usei o ataque ré, desculpa Agora sim Nossa Eu recupero a vida Agora eu vou te matar Ah, lembrei O ataque Você tem que recuperar a vida Não sei Matei Como assim? O Sharnass é muito forte Eu sei, amigo Por isso que eu peguei Ah, eu usei o ataque errado Drogão Teve sorte, amigo Ó, gente Caso você não sabe Era pra mim ter usado o T-Rage, tá? Porque ele é tipo dragão Desculpa, tá? Pra eu ter usado Porque o pessoal reclama Que eu errei o ataque Eu sei Eu sei que eu errei, tá, gente? Eu assumo isso Desculpa Tá Mas o meu não deu nem pra atacar Ai, dropa Ah, eu usei o Deus do céu Apertei o ataque errado De novo Tchau Tchau nada Aqui, ó Pra você, meu amigo Pancadão Ué Não deixou nem eu Ai, meu amigo A primeira já foi minha Primeira Nitro Wings Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Você tá me deixando Me deixando nervoso Eu vou deixar nervoso Eu vou continuar Deixando nervoso, meu amigo Porque Dessa vez aqui Eu tive uma ideia É porque que você não Sabe a minha ideia ainda Você fez com o meu gang Ele não é tão bom assim Eu vou trocar pelo meu Amigão aqui Meu amigão de confiança Todo mundo já sabe Quem que é Só o Só o meu O Gustavo que eu não sabe ainda Vem cá, Gustavo Calma, amigo Eu já tô preparando Os meus pokémons Aqui Tá preparando? Tá achando que Tá achando que vai adiantar, meu amigo Tá achando que vai adiantar Mas aqui Eu sou o Nitrinho Tá ligado Nitrinho é poderoso Vai 1, 2, 3 E Taca 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 de novo Taca Meu taca Foi Boa, boa, boa Vai Então Eu vou começar com Na verdade Esse pokémon meu Não é muito bom Contra o seu, né Na verdade Ele não tem desvantagem Na realidade Tipo, ele não tem uma desvantagem É Mas também não é bom Nenhum meu Que é bom contra o seu É Agora Agora fedeu Já que eu não vou poder usar Ele na Elite 4 mesmo Eu vou usar contra você Então é assim? É claro Já que eu não posso usar Contra o Elite 4 Pior que Eu não consigo fazer você dormir Dorme, neném Aí foi Hã? Como assim? Dorme, neném Ah, bem orgulho Uou Parece que o neném acordou Não é mesmo? Dorme aí, meu queridão Ah, não acredito Dorme aí, queridão Falou, amigo Ah, o Darkrai Ele não contou Eficiente contra o seu pokémon Mas tudo bem, né Dorme, neném Ah, por quê? Porque é um cachorrinho Ele tem que dormir, mano Ele tem que fazer ele dormir Porque, coitado dele Ele merece descanso Ah, não Você fica botando ele pra dormir Dorme, neném Aí, tchau O quê? Dorme, neném Eu tô ficando nervoso Ah, que esse pokémon Céu Ele tá botando o seu pokémon pra dormir Deixa ele dormir, meu amigo Que mal tá ter Esse mal tá de pokémon Ih, nascou Eu usei o ataque errado Eu devia ter usado Eu sei de novo Eu usei o ataque errado Tô aprendendo Desculpa Ah, não Esse aí eu não gosto Falou Ixi, duro que Ele sabe qual é o pokémon Que ganha dele Ai, que pilão É esse meu Que tava ganhando dele Ah, pensei que você não ia lembrar Droga Gente, você esqueceu É você que não É você que esqueceu Não, na verdade Eu pensei que eu tinha clicado Num raio de casa Calma Não tá funfando Não tá funfando Hum É, eu acho que o meu Meu charizard não tá sendo muito bom Tá Eu tenho uma ideia Eu vou usar esse daqui Que ele já ganha do seu já Ah Esse aí eu não gosto Ah, mas ele é aquático Não tem como você ganhar dele Então Por isso que eu não gosto dele Você não tem nem escolha, amigo Picho Esse aí é o que mais Opa Aqui Daí você tem uma chance Que esse daí é de gelo, né? Acho que gelo ganha de água, se eu não me engano Não ganho Não ganho Não ganho? Acho que é o duro Não Ah Então eu vou tentar Waterjuriken Nossa, Waterjuriken deu um Toma o ataque Ué, a vida não vai parar de descer não? Oh, é que eu achei que ia descer pouco Foi Ah, não Ai, meu amigo Greeninger, você acha que ele é fraquinho, né? Ele só tem cara Só tem cara Só, amigo Só tem cara E foi embora Aí Pronto 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 Você quer conversar com o mestre? Vai lá, amigo Ah, não Ah, eu li de novo Deu certo Eu odeio esse pokémon, seu amigo Eu odeio Vai, eu vou usar close Eu vou usar close combat aqui, pessoal Nossa, o doce que achou que tá muito alto Depois eu vou te tirar Tá Eu vou só colocar Eu vou usar close combat você Porque Close combate É um ataque lutador E o seu pokémon como ele é tipo normal Ele leva Ah, gente, se querer Acabou parou de gravar Desculpa Mas voltamos aqui A nossa vida batalha Eu vou soltar a mão o Black Já que é um ataque Que dá dano em tudo E ele tá Miguelando aí Usando É Usando negócio, né? Eu esqueci o nome É lógico Se eu for dar um ataque E não tira nem Dez de dano seu Aí, aí você tem que ficar com medo É, quer ver, ó lá Tchau, papai Seu piloto mentiroso Close combat Calma com ele Não 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 Ah, não acredito Calma com ele, papai Calma com ele, papai Calma com ele Eu, nitrinho Estou ganhando Do Gustavo Gustavo tá perdendo Feio Aham Oh, yeah Aham, aham, aham Aham Oh, yeah Aham Deixa eu tirar o barulho da chuva Peraí Ah, music Beleza Tirei o barulho da chuva Infelizmente você ganhou, né? Infelizmente não Felizmente eu ganhei, meu amigo É, felizmente Que eu não vou te dar, né? Nossa Vai me dar sim Inclusive Eu vou até fazer o seguinte Olha só Eu vou até usar o meu time oficial Porque esse aqui nem é meu time oficial Pra você ter uma noção Ah É É Esse daí você não sabia, né, meu amigo? Esse aqui nem meu time oficial É de verdade Cara, eu vou só botar esse aqui pra cá Ah, agora perdeu Eu vou usar o meu time oficial aqui Que eu sempre usei ele Calma aí É Mewtwo Meu amigo Mewtwo Ele é um cara Ele é um cara violento Eu vou falar isso a verdade pra você Ele é um cara que você vai ter medo dele Vamos de novo Vai lá Esse aqui é a última Você quer perder de novo Perder de novo? Perder Mas você que perdeu todas as vezes? Eu não Quem perdeu foi o mestre Gustavo Agora é só o Gustavo Tá Eu vou soltar pensar strike já direto Já Mas antes, né Claro Mewtwo Por favor Ah, não Ele não tá no campo Ele foi embora Tá Ele virou o Mega Mewtwo Ele virou o Mega Mewtwo Isso que importa Não, não gostei Eu gostei Eu adoro quando ele virou o Mega Mewtwo Ele fica Louco Ele vai lá Ué É, meu Pokémon é muito bom, né Amigo Oxe Meu Pokémon é muito Bom Não Ah, não Ah, não Tchau Falou, amigo Ah, você é muito corrão Não, mas não é minha culpa Meu Pokémon não tava conseguindo aparecer Você viu o pulo que o meu granito já deu agora Tchau Pareceu um macho aqui, hein Sim, mas você deu sorte que eu cliquei no ataque errado, tá Agora sim, o ataque certo Quero ver, então Eita, por que foi mesmo, hein Cabeu Agora é Ah, não Vamos lá Antes disso, antes de fazer as coisas aqui, ó Recuperar a vidinha Ah, você é muito corrão Não, você também fez isso com o Quarceus que tá falando Mas é porque o soldado tirava toda a vida, né É, então Meu Pokémon também vai tirar toda a sua vida agora Pissar Strike Seu cachorrinho Ai, só meu Pokémon vai derrotar todos os seus Pokémons, meu amigo Ai Ai, se eu quisesse Porque você correu, né Ah, coitadinho Desculpinha, desculpinha, desculpinha Pois sim, porque se não tivesse corrido, eu tinha matado esse seu já Coitado Ah, é duro que é verdade Pior que é verdade Isso daí eu não posso negar Olha, nem o Arceus Nem o Arceus peita Porque o Arceus é fraco Ó, o Arceus é o criador do... 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 do Pokémon Hahaha Ay, eu olhando É, bem, esse ataque também funcionou Ué Por que que Não deixou ele nem escolher o ataque? Porque meu Pokémon é mais rápido que o seu Ó, apesar de eu ter o Pokémon ser dragão O meu Pokémon, ele tem o ataque dragão também Então ele tem vantagem também Mentira, que você não morreu Ai, Tchau Vai, 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 vai giratinho Vai giratinho Mostra pra ele quem manda Eita nóis Você quer ver quem manda ainda? Eita nóis Ah, eu quero Eu quero Quem melhor é o melhor de todos Eu acho que não é assim, mas tudo bem Quem ri por último, ri melhor Então, já pode ir passando aí As minhas gemas Gustavo Gustavo, cadê você? Gustavo Tô indo embora, mas por favor não implora Porque o Gustavo não volta Gustavo E não pede perdão Gustavo, volta pra cá, Gustavo Você fez a aposta comigo E você tem que pagar a aposta Pra mim Contrato? Que contrato? Tinha contrato Teve uma perda de mão? Não teve A gente falou Sua palavra não é bastante, não? Toma aqui Só porque minha palavra Vale mais que mil palavras Ah, então Mas nego, olha só Como eu sou seu amiguinho Tal Como eu sou uma pessoa legal Eu sou o Tiranitar Obrigado Não, eu te dou um abraço Não quero também não Tchau Eu tô brincando Eu vou te dar Eu vou te dar um ovo de Tiranitar Não se preocupa não, meu amigo Como a gente é amigo Eu vou te dar pra você Porque eu sou um cara legal Vem cá, vem a cá, meu amigo Vem cá Eu preciso que você dá um Pokémon pra mim Dá um Pokémon meio fraco pra mim Se tiver Pior que eu tô só com esses aqui Agora É, depois eu pego com você Tá bom Vai Mas, meu Deus Ô, Gustavo Você vai dar seu inicial pra mim? É, eu vou Não, eu vou te emprestar Que agora eu pego de volta Ah, beleza Você vai lá e vai me dar o inicial pra mim Não, eu vou pegar de volta Agora Mas você acabou de dar pra mim Quem dera Não, não, não Sua palavra foi assim Você me empresta Pokémon Que eu te dou o ovo Depois pegar Porque eu me dou o ovo Depois você capturar o Mar de Carpa E eu te dou de volta O seu Pokémon de volta Porque é no inicial, tá ligado? No inicial eu tenho que ficar com você, né? Tipo o meu Greninja Meu Greninja aqui, ó O Pokémon inicial Então, tá desde comigo aqui Desde que a gente começou aqui A nossa linda jornada Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha pra seus amigos Agora a gente tem essa chama Que vai ficar muito mais forte Um grande abraço Valeu, falou E tchau Fui Falei Falou